As quase 7 toneladas de carne estavam guardadas na câmera fria desse açougue na Vila Lucie, em Goiânia. Essas imagens mostram o caminhão com a carne roubada chegando no açougue. Essa outra câmera registra o momento em que a carga é descarregada. Segundo a polícia, a mercadoria é apenas uma pequena parte de uma carga avaliada em quase 250 mil reais, que foi roubada em Minas Gerais, onde o motorista foi rendido e amarrado. Um dos pontos que chamou a atenção dos policiais são essas caixas de carnes, que também fazem parte da carga roubada. Algumas delas, como a gente nota aqui, tiveram a etiqueta arrancada. A etiqueta é essa que identifica o produto. Algumas ainda tem, como é esse caso aqui, que identifica a carne. Essa também. Das 5 toneladas que ainda estão lá dentro, a polícia acredita que alguns quilos já foram vendidos. O caminhão com a carne saiu do Tocantins, com destino ao Rio Grande do Sul. O dono do açougue foi preso em flagrante. Eu tive a visita de um primo de um cunhado meu, que veio e me ofereceu uma carne, com preço mais em conta, no valor de 8 reais. Então ele insistiu muito e a gente ficou conversando até que ele me convenceu a eu ficar com o produto. O empresário diz que comprou a carne por causa do preço mais barato, mas assume que sabia que se tratava de um produto de crime. Eu desconfiei e eu não fiz a pergunta para ele se tinha origem ou não, porque eu já tinha consciência do que era o produto. Eu peço desculpas para quem está me assistindo, eu quero falar aqui publicamente que eu peço desculpas. É a minha primeira vez que eu faço uma situação dessa e pode ter certeza que isso não vai acontecer novamente. Segundo a polícia, o homem que aparece nessa imagem, sentado, acompanhando o caminhão com a carne roubada sendo descarregado, é Rodrigo Francislei Pereira. Ele estaria diretamente ligado ao roubo do caminhão. O suspeito tem várias passagens pela polícia e está foragido. Já o dono do açougue não tinha nenhuma passagem pela polícia. Na casa dele, os policiais encontraram essa pistola, que tem registro, mas está vencido há dois anos. No açougue, que fica em uma das avenidas mais movimentadas da Vila Lucia, em Goiânia, os policiais apreenderam mais de R$ 1.500 em dinheiro. O empresário preso em flagrante, suspeito de receptação, fez questão de parabenizar a equipe da Rotam, que o prendeu. Inclusive, eu quero agradecer a equipe de Rotam, a pessoa do sargento Vaz, que colaborou aqui e fez um excelente trabalho aqui para desenvendar o caso. Não vale a pena, mesmo pagando um pouco mais barato, que eu não paguei muito barato, paguei um pouco mais barato, mas não vale a pena. Vocês podem chegar na situação como eu estou aqui, que não é nada agradável. Não vale a pena.